O programa Nosso Judiciário encerrou o ano com a visita dos estagiários do Fórum de Vazia Grande. O grupo integra também o programa de estágio judicial para acadêmicos de direito no âmbito do Poder Judiciário promovido pela Escola Superior da Magistratura e coordenado pelo juiz Luiz Otávio. E essa interação obviamente vai propiciar aos acadêmicos de direito, aos estagiários, uma melhor formação, um melhor aprofeiçoamento, conhecerão a parte interna, o funcionamento interno do nosso Tribunal de Justiça e assim poderão se adaptar ainda mais no dia a dia do seu trabalho. Na sede do Tribunal de Justiça, eles assistiram a uma sessão de julgamento online da Primeira Câmara de Direito Público Coletivo. A Camila e o Walter, apesar de ter o contato com a prática judiciária, ainda não conheciam de perto os trabalhos do Tribunal de Justiça. Reafirmou minha vontade e incendiou ainda mais meu coração para estar estudando com bastante disciplina para o futuro concurso na magistratura. Foi uma experiência maravilhosa, que assim, recomendo para todos os estagiários, alunos também do curso de direito para estar tendo essa experiência, tendo um contato mais próximo com a magistratura. A visita terminou no Espaço Memória, onde são guardados itens e documentos que contam a história do Poder Judiciário no Estado. No local, eles tiveram um bate-papo sobre a estrutura da instituição e também foram recepcionados pelo juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça. Eu acredito que esta oportunidade que está sendo concedida para os nossos estagiários do Poder Judiciário, que estão atuando na comarca de Varsa Grande, seja algo a mais para que eles possam aprender, enriquecer seus conhecimentos e saírem daqui, infelizmente, porque o contrato acaba, sabendo mais a respeito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e do direito. Ao final da visita, eles receberam uma cópia do glossário jurídico, desenvolvido para ajudar a população a entender a linguagem jurídica. Em 2023, o programa recebeu 28 turmas de faculdades, totalizando 1.089 acadêmicos. E 16 escolas foram visitadas, sendo 2.773 alunos beneficiados. E 16 escolas foram visitadas,